Veja só, essa é a minha família, ou costumava ser. Ali está minha mãe, meu pai, meu irmão Dwight e meu cachorrinho Lucky. Papai o deu pra mim. Olha só seus olhos enormes. O Lucky quer muito que você se inscreva no canal. Você não vai desapontá-lo, vai? E essa sou eu, Rebeca. Eu tive uma infância normal, mas um dia, algo terrível aconteceu e minha vida nunca mais foi a mesma. Oi pessoal, minha mãe sempre amou Dwight mais do que eu. Ela o mimava e nunca o punia, embora meu irmão estivesse sempre mal-humorado e fosse bem preguiçoso. Crianças, por que o chão está tão sujo? Rebeca, você brincou lá fora? Não mãe, juro. Deve ter sido o maldito do seu vira-lata então. Fui eu, eu não tirei o tênis quando entrei. Ah, está tudo bem querido, mamãe não estava brava. Tanto faz, meu pai me adorava. Ele trabalhava dias a fio para nos sustentar e me comprar presentes. Rebeca, coelhinha, trouxe uma coisa para você. Nossa, uma boneca? Ela é tão bonita. Você deveria ter me comprado sapatos novos. A Rebeca não precisa de mais brinquedos. Morávamos em uma casa velha e apertada. Eu sonhava em me tornar arquiteta e projetar uma casa de praia incrível para nós. Infelizmente, um dia, percebi que meu sonho poderia nunca se tornar realidade, porque eu tinha sérios problemas de visão. Não demorou até que eu não conseguisse mais distinguir os rostos. Os médicos disseram que eu podia ficar cega a qualquer momento. Eu precisava de uma cirurgia cara, mas não tínhamos dinheiro para isso. Papai queria vender nossa casa e nosso carro para me ajudar, mas mamãe foi contra. A Rebeca não é tão talentosa e não vai ser arquiteta mesmo. Você quer que fiquemos sem teto por causa dela? Eu vou salvar a visão da Rebeca, não importa o que aconteça. Mamãe não o deixou vender a casa e eles começaram a brigar como nunca antes. Enquanto isso, minha visão estava cada vez pior. Por algum milagre, meu pai finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para a cirurgia. Ele era meu herói. A cirurgia foi um sucesso. Eu podia ver de novo. Então continuei aprendendo a desenhar. Um dia, papai deveria me buscar no clube de arte. Esperei por ele várias horas, mas ele nunca apareceu. Então fui para casa sozinha, só para ver minha mãe chorando quando cheguei. Crianças, seu pai nos deixou e fugiu com outra mulher. Eu não acreditei nela. Papai nunca faria isso. Porém, ele não voltou no dia seguinte, nem uma semana depois. Nossas vidas mudaram drasticamente depois disso. Mamãe teve que trabalhar duro para sustentar Dwight e eu. Mas ainda assim, mal conseguíamos pagar as contas e minha mãe acabou levando o Lucky para um abrigo de animais. Mas foi o papai que me deu ele. Mal temos comida para nós. Não posso alimentar seu cachorro nojento. Chorei muito depois de perder meu único amigo. Mas a vida continuou. Mamãe estava passando por momentos difíceis e eu fiz o melhor para ajudá-la. Até comecei a trabalhar meio período depois da escola. Enquanto isso, o Dwight não fazia nada, além de ficar deitado no sofá o dia todo. Ele acreditava que um dia ficaria rico magicamente sem levantar um dedo sequer. Que idiota. Apesar disso, ele ainda era o favorito da mamãe. Embora já tivessem passado anos desde a última vez que eu havia visto meu pai, eu continuava tentando encontrá-lo nas redes sociais. Eu não contei isso à mamãe, porque ela ainda estava brava com ele. Um dia, eu estava voltando da escola quando ouvi um miado melancólico e vi um gatinho assustado e faminto. Coitadinho, você precisa de um lar. Escondi o gatinho debaixo da roupa e estava prestes a entrar em nossa casa. Mas então notei algumas cartas em nossa varanda. Eu estava prestes a pegá-las, mas mamãe cortou minha frente. Ela amassou nervosamente as cartas e depois as queimou no quintal. Isso foi estranho. E a mesma coisa se repetiu várias vezes depois. Não importa o quanto tentasse, não conseguia descobrir o que minha mãe estava escondendo. Chamei o gatinho de coelhinho e escondi ele no meu quarto. Eu sei, é um nome estranho e diferente para um gato. Mas era assim que meu pai costumava me chamar. Mamãe era contra ter animais em casa, então escondi meu amigo fofo dela. Uma noite, alguém ligou para minha mãe. Ela parecia muito animada. O quê? Isso é tão repentino. Precisamos falar melhor sobre isso. Mais tarde, uma limusine elegante a pegou em casa. Ela voltou algumas horas depois. No dia seguinte, ela disse que queria que eu e Dwight fôssemos a um hospital e fôssemos examinados por um médico. Mamãe, está agindo de um jeito estranho. E? Eu não me importo. É, ele só se importava consigo mesmo. Mais tarde, fomos para o hospital. E o Dwight e eu fomos examinados, exatamente como a mamãe queria. Ai, Dwight, você tem um corpo fraco. Eu deveria cuidar melhor de você. Ela estava de brincadeira. O Dwight parecia perfeitamente saudável. A única condição de que ele sofria era a preguiça crônica. Porém, minha mãe começou a comprar todo tipo de vitaminas para ele e a tentar engordá-lo. Isso é tudo para você, querido. Ela não deixava meu irmão fazer nada em casa. Todas as tarefas passaram a ser minha responsabilidade. Isso não fazia sentido. E eu senti como se estivesse enlouquecendo. Eu passava as noites com o coelhinho e me preparando para o vestibular. Uma noite, mamãe entrou correndo no meu parto furiosa. Achei que ela tivesse descoberto sobre o gatinho. Mas não foi isso. Rebeca, por que você ainda está procurando seu pai? Eu vi tudo. Ah, sim. Não me admirava que ela estivesse brava. Então, ela ligou para o Dwight e disse que precisava nos contar uma coisa. A verdade é que o pai de vocês morreu. Foi tudo culpa da Rebeca. Ele estava indo buscá-la quando sofreu um acidente. Você já tem idade suficiente para saber a verdade. Depois disso, ela me proibiu friamente de procurar o papai e saiu da sala com o Dwight. Por muito tempo, não consegui me mexer. Papai morreu? A culpa foi minha? Lágrimas arderam em meus olhos e eu chorei a noite toda. Na manhã seguinte, decidi que precisava me recompor e ser forte. Depois de um tempo, percebi que minha mãe estava usando joias e roupas caras. Então, ela comprou um carro novo. Tentei descobrir onde ela conseguiu dinheiro para isso, mas ela simplesmente me ignorou. Cuide da sua vida. Meu irmão não fez nenhuma pergunta porque ela lhe deu uma mesada gigantesca. Me comprou um videogame novo para ele. O que está acontecendo? Se não fosse pelo coelhinho, eu definitivamente teria enlouquecido. Mas meu gatinho me manteve calma. Ele se tornou meu amigo mais próximo. Um dia, sentei-me em frente ao computador e estava prestes a deletar todas as postagens que fiz procurando pelo papai quando recebi uma mensagem de uma mulher. Ela não me disse o nome dela, mas descobri muitas coisas interessantes com ela. Acontece que meu pai era filho de um empresário muito rico e influente, o Sr. Benson. Ele era dono da metade da cidade. Havia rumores de que o Sr. Benson era cruel e ganancioso. Espere, isso significava que o tio Patinhas era meu avô? Caramba! Não vou te dizer meu nome porque tenho medo dele. Não sei o que aconteceu com seu pai. Tudo que posso dizer é que o Sr. Benson ficou furioso quando seu filho se casou com uma mulher de família pobre. Foi por isso que ele cortou seu pai da vida dele e o desertou. Dá pra acreditar? Isso me surpreendeu. Mas sabe o que? Isso me fez admirar o papai mais do que nunca. Afinal, ele escolheu o amor ao invés do dinheiro. Eu sentia saudades dele. Antes que eu pudesse digerir essas informações, algo mais aconteceu. Na manhã seguinte, o vovô veio até nossa casa. Ele estava vestindo um terno caro e parecia ao mesmo tempo cruel e arrogante. Eu imediatamente não fui com a cara dele. Meu filho morava aqui? Que miséria! Ele declarou que estava velho e procurando um herdeiro. Como meu pai o decepcionou, o vovô decidiu deixar seu império empresarial para o neto. Só um homem pode ser meu herdeiro. Então não estou interessada em você, garota. Meu nome é Rebeca. Sim, sim, não me importo. Então, de repente, ele sorriu e abraçou o Dwight. Meu menino, vou lhe deixar toda a minha fortuna. Eu sabia que um dia me tornaria milionário. Que cena comovente. Até me deu vontade de vomitar. Enquanto eles estavam se abraçando, de repente notei uma limusine familiar lá fora. Eu tinha visto a mamãe entrando nela. Foi então que tudo ficou claro para mim. Há muito tempo minha mãe sabia que meu avô queria fazer do Dwight seu herdeiro. E é por isso que ela começou a mimar o filho mais do que nunca. Agora eu sabia onde ela conseguiu o dinheiro para o carro. Mamãe logo anunciou que iríamos nos mudar para a mansão do vovô. Não tive escolha a não ser aceitar. Vocês irão morar comigo até o Dwight completar 18 anos. Depois de atingir a maior idade, ele herdará mimbres. A propósito, não tolerarei nenhum animal em minha casa. Ele olhou para mim como se soubesse sobre meu gatinho. Isso me deixou preocupada. Mas eu não estava disposta a abandonar o coelhinho. Eu já havia perdido meu melhor amigo uma vez. Eu não ia deixar isso acontecer de novo. Me deram um quarto espaçoso na mansão. Então esconder o coelhinho foi fácil. Todos me tratavam como uma empregada. Bem, todos menos uma cozinheira idosa. Aquela linda mulher percebeu que eu não gostava de lá e fazia o possível para me animar. Rebeca, come esse muffin de chocolate e sorria. Obrigada. Você cuida melhor de mim do que minha própria mãe. O resto da equipe tratava o Dwight como se ele fosse um príncipe. O vovô adorava seu neto mimado e preguiçoso. Você é como um filho para mim, Dwight. Estou tão orgulhoso de você. Que bom saber disso, vovô. Sim, ambos eram insuportáveis. Meu irmão percebeu meu olhar irritado. Ciúmes, maninha. A propósito, não vou dividir minha herança com você. Assim que o vovô deixar tudo para mim, vou te expulsar daqui. Eu não quero dinheiro dessa família mesquinha mesmo. Eu sabia que só podia contar comigo mesma. Papai pagou a cirurgia para salvar meus olhos. Eu não podia decepcioná-lo. Eu estava me preparando diligentemente para o vestibular. Uma noite, fiquei horrorizada ao descobrir que o coelhinho havia fugido do meu quarto. Ai, não. Se encontrarem ele, vão jogá-lo na rua. Corri para o corredor e comecei a procurar meu gatinho. Quando eu estava passando pelo escritório do meu avô, acidentalmente ouvi ele conversando ao telefone com seu médico. Foi assim que descobri que o vovô estava gravemente doente. Só precisamos esperar um pouco e eu estarei bem de novo. Eu me perguntei o que ele quis dizer com isso. Não tive tempo de pensar nisso porque naquele momento ouvi um miado. Eu corri e vi a cozinheira segurando meu gatinho. Acho que encontrei o seu amigo. Por favor, não conte a ninguém sobre ele. Eu realmente amo esse gatinho e não quero que ele seja jogado fora. Ah, Rebeca. Você me lembra seu pai. Ele também adorava animais quando era jovem. Você conheceu meu pai? Sim, ele ainda era jovem quando comecei a trabalhar aqui. Precisamos ter uma conversa séria, querida. Ela me devolveu meu gatinho e fomos para o meu quarto. Assim que chegamos lá, ela confessou que há alguns anos, quando eu precisei fazer a cirurgia, meu pai foi até o meu avô e lhe pediu dinheiro. Mas o Sr. Benson não lhe deu um centavo e o mandou embora. Não estou surpresa. A ganância dele é lendária. É estranho que ele tenha decidido deixar tudo para o Dwight. É isso que me preocupa. Veja, o Sr. Benson precisa de um transplante de rim. Algo me diz que vocês estão aqui por um motivo. Era mesmo uma grande coincidência. Suas palavras me fizeram pensar. Então mais tarde, entrei furtivamente no escritório do vovô e encontrei alguns documentos do hospital. Eles provavam que o Dwight era o doador perfeito para o Sr. Benson. Espere! Minha mãe sabia disso o tempo todo. É por isso que ela queria que fôssemos examinados? Eu não conseguia acreditar que minha mãe foi capaz de aceitar isso só para eu conseguir mais dinheiro. Eu imediatamente fui até ela e exigi uma explicação. Felizmente, o Dwight estava lá e ouviu tudo. E daí, quando o Sr. Benson descobriu que precisava de um doador, ele me contatou e pensamos em tudo. Depois que vocês foram examinados, ficou claro que o Dwight seria o doador perfeito. Seu avô prometeu torná-lo seu herdeiro se eu conseguisse convencer o Dwight a doar um rim depois de atingir a maior idade. Viu, maninho? Mamãe comprou vitaminas e doces para você porque estava te preparando para uma cirurgia. Tem certeza que quer ficar milionário se esse for o preço a pagar? Dwight ficou sem palavras. Eu nunca o tinha visto tão chateado. Sugeri que saíssemos de lá e voltássemos para nossa antiga casa. Mas nossa mãe não estava disposta a deixar essa oportunidade escapar. E tentou impedir o Dwight. Querido, você não tem jeito. Você nunca será nada. Esta é sua única chance de viver uma vida de luxo. Infelizmente, o Dwight deu ouvidos a ela e decidiu ficar na mansão até seu aniversário para depois doar um rim e receber sua herança. Naquele exato segundo, vovô entrou na sala e gritou com raiva que sabia sobre o gatinho. Eu disse que não toleraria animais sujos dentro de casa. Livre-se dele ou eu farei isso por você. Tenho uma ideia melhor. Eu estava farta de tudo isso. Então, declarei com orgulho que voltaria para casa e levaria o coelhinho comigo. Minha mãe e meu irmão não queriam sair da luxuosa mansão e decidiram ficar lá. A escolha é de vocês, mas pra mim, já chega. Bem, pode ir. Não é como se nós nos importássemos mesmo. Em casa, percebi que a nossa caixa do correio estava lotada. Encontrei uma carta da prisão municipal entre a pilha de panfletos e contas. Hum, era algum tipo de pegadinha? Abri o envelope e logo lágrimas escorreram pelo meu rosto. Papai havia enviado aquela carta. Ele estava vivo e preso. Acontece que meu pai estava tentando entrar em contato comigo há anos. Mamãe escondeu a verdade de mim e queimou as cartas dele. Sem perder mais um segundo, corri para a prisão e encontrei a pessoa que mais amava no mundo. Pai, eu não acredito. O que você está fazendo aqui? Ah, coelhinha, como você está grande. Papai disse que depois que minha mãe se recusou a vender a nossa casa, e meu avô não lhe deu nenhum dinheiro, ele roubou para poder pagar minha cirurgia. Fui preso no dia em que deveria te buscar no clube. Mas não me arrependo de nada. O que importa é que minha garota pode ver. Minha mãe ficou brava com o papai pelo que ele fez. Afinal, ela teve que encontrar um emprego e cuidar de nós sozinha depois que ele foi preso. Eu nem fiquei furiosa com ela. Naquele momento, fiquei muito feliz porque meu pai estava vivo. Em breve estarei livre e seremos uma grande família feliz novamente. Enquanto esperava o papai voltar, fui morar em nossa antiga casa com meu gatinho. Naquela época, entrei em uma universidade. E logo apresentei o projeto da minha casa em um concurso para jovens arquitetos e ganhei uma bolsa. Isso significava que eu poderia ir para o Havaí e construir casas lá. Papai foi finalmente libertado da prisão. Certa vez, prometi a ele que um dia projetaria uma casa de praia incrível para nós. E esse sonho finalmente se tornou realidade. Eu estava na lua. Fizemos as malas para começar uma nova vida no Havaí. Mas então, mamãe e Dwight voltaram para casa de repente. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, foi terrível. Acontece que os médicos cometeram um erro. O Dwight não podia ser um doador. Quando o vovô descobriu isso, ele imediatamente expulsou minha mãe e meu irmão de casa. Vocês vão nos perdoar e nos aceitar de volta? Papai e eu trocamos olhares. Entramos no carro e nos despedimos. Algumas pessoas não merecem segundas chances, certo? No entanto, papai não nos levou ao aeroporto. O que estamos fazendo em um abrigo de animais? Papai entrou e saiu alguns minutos depois com o Lucky nas mãos. Dá para acreditar? Meu cachorrinho cresceu, mas ainda se lembrava de mim. O cachorro lambeu meu rosto alegremente e eu o abracei. Espero que o Lucky e o coelhinho se tornem amigos e não briguem como cães e gatos. Agora, a turma toda está aqui. Havaí, estamos chegando! Às vezes, a vida pode ser cruel e te dar limões. Mas se você for gentil, fiel a si mesmo e paciente, será recompensado. Minha história é a prova disso. Quer ter sorte na próxima semana? Então inscreva-se no canal do Diário Privado. Dizem que ele traz boa sorte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho